E seja mais esse dia, todo de amor e alegria, que seja mais esse dia, todo de amor, de amor, de amor e alegria Em São Paulo, 21 horinhas e 57 minutinhos, repita 21 horas e 57 minutinhos Bom, é o Chupim ao vivo Bom, é... a gente tenta ligar, a gente já tá com azar do Leon, que fora do ar a gente consegue e quando chega na hora só tomamos... Nabus Pensei que você ia falar outra coisa, Nabus Não, é Nabus Olha só a boca hein, Juninho Não é nada Rafael William, não chupem Pedi uma força Silêncio Olá Alô Alô Clodovil Ah É Rafael Da onde? Rafael Ilha Hã? Rafael Ilha Não tô entendendo o que que é É Rafael Ilha, ô Clodovil É da onde? Esse polegar Tudo bem velhinho? Hã? Tudo bom? Sei Tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus Então, tô ligando pro monte de artista, pô, eu vou acho que bolar uma festa aí Você iria, Clodovil? Ah... Eu não sei, eu não sei nem se é verdade, me dá o número que eu ligo pra você Por favor, anota aí Eu vou tá... liga diretamente no meu celular, né? Hã? Cinco, meia... Nove, nove Hã? Sete, cinco Dois, quatro Hã? Meio Que que é? Nove Sete, cinco Hã? Dois, quatro Meia, um Liga pra mim, então Eu tô chamando um monte de gente, né? Hã? Até mandaram tá te chamando também, Clodovil Não sei se você... Não sei se você gosta também de tipo de festa, né? Mas quem que mandou você me ligar? A Vanderlei A todo o pessoal me pediu Pô, liga pro Clodovil Eu falei, poxa, gente Eu até... Ficou até meio assim Eu queria mesmo que o Clodovil fosse Mas não sei se ele curte, né? Minhas festas Hã? Entendeu? Tá bom Tá bom Dá pra você ir, Clodovil? Vamos ver Eu vou te ligar, tá bem? Tá certo É... Só assim Eu tô até pedindo pra todos que forem Hã? Né? Não sei... É... Alô Alô? Pera aí, mãe É... Então, eu tô pedindo um favor Todos que forem Não sei se... Cada um tá levando um negócio Né? Eu ia pedir, se possível Você poderia levar a pilha Pode? Pilha? Isso Cada um tá... Cada um tá levando um negócio E você vai engolir de novo a pilha, Rafael? Não, não É... Não é pra engolir É... Pilha... Ah, eu não sei mais o que falar, viu Clodovil Por favor, leva a pilha Tá bom Pode ser bateria Tá bom Pode... Clodovil Alô, moema Eu tô no telefone É uma maluca aqui Pera um pouquinho Pode ser alcalina, viu Tá bom Olha Alcalina é tipo AA